Fala galera do YouTube aqui com vocês Sirius a mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Dishonored dessa vez vou trazer para vocês a DLC Downwall City Trials foi um inscrito que pediu então vamos que vamos challenge selection tem de steal tem de matar tem que ter speed e rapidão que tem então vamos pelo primeiro desafio aqui e vamos ver Começou cara vamos nos steals tem quatro provas para trazer uma duas três quatro vinte e cinco metros beleza vamos lá Vamos começar ai meu deus Cadê a prova aqui Opa Eu vou pular para cá Pegar a prova E ir embora Antes de ir embora Temos que ver se não tem ninguém não tem Bora Bora Botar Onde que a gente tava né Calma 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 Primeiro São tipo challenge cara Aí você tem que aguentar Ratinho aqui A gente podia usar os ratos né cara A gente podia usar os ratos né cara Tem nada demais Tem nada demais no mapa E vamos aqui de novo Lembrando que você não pode matar ninguém Então Não Cadê a outra prova aqui Cadê a outra prova aqui Oh Será que ela vai sair? Tá bem longe Tá bem longe Outra prova cara E aqui tem energia Vou arriscar não né cara Não vamos arriscar Voltamos para cá Ativa O darkvision Tem um cara chegando por ali Tem um cara chegando por ali Pronto Caramba precisava de um rato cara Bom vamos analisar o que que tem por aqui Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ah tem dois inimigos ali cara Vamos tentar Vê Olha a prova onde que tá Corraias Corraias Deixa eu deixar da porta aberta né cara Onde que eu tô? E agora cara E agora cara Onde que eu tô? Olha só Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Ai meu deus Vai pra lá manuco vai pra lá Ai meu deus vai pra lá Beleza Tá, tudo tranquilo Tudo tranquilo nada Então vamos usar Pronto Conseguimos É, agora É, dá uma pra pular daqui E agora, caraca Que isso Pessoas olhando pra cá Outras pessoas olhando pra cá Vamos fechar sua porta Boa Acho que a gente vai ter que usar rato, cara O cara caiu, cara Calma, 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 calma Onde que eles foram Ah, entra por aí Sai do outro lado, cara Uma coisa mais doida Tá bom Tá bom Cadê os ratos Ali Vamos ver como que ele faz Eles vão entrar por aqui Não tem nada aí, cara Aham, tá tentando me enganar, né, cara? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não me viu Ah, aquele vai me pegar, cara O cara não me viu, gente Pelo amor de Deus Aí, agora abriu as portas aí Oh, ladrão, cara Eu vi um susto, cara Achei que ele tava vindo pra cá Que isso? Que boneca é essa? Agora aqui não é, cara Vamos vazar daqui Agora vamos usar o rato Pelo menos Pelo menos A gente vai tentar chegar lá Vem cê pega Beleza, 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 beleza Tem alguém aqui não, né É... O que? Tem que matar alguém agora? Ah, vamos pegar rato, cara Beleza, vamos lá Cadê o inimigo? Cadê a pessoa que a gente tem que matar? É... Complicado Tem que achar a menina agora E agora? E agora? Cadê ela, cara? E aí? Vai, 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 vai Cadê ela? Cadê ela? Você não viu nada, cara Você não viu nada Deixa quieto Quer saber, cara? Vamos procurar essa mulher Vamos procurar essa mulher aqui Cadê ela, meu Deus do céu? É isso aqui, né? É isso aqui, né? É isso aqui, né? Cadê o objetivo? Cadê o objetivo? Cadê o objetivo? Não posso saber Acabou! É isso aí, galera Fica por aqui Eu esqueci a Emelis Dolls Eu já tinha Eu vi, né? Mas Essa aqui é a primeira missão Se você gostou Vou pedir pra você Avaliar o meu trabalho Deixar um comentário Se vê na próxima Falou Abraço Do Serio San Deixar um comentário